Hoje eu vou a uma igreja Eu quero ouvir o Senhor falar Estou sentindo-me vazio Vou chegar mais perto do fogo Eu quero ouvir o Senhor Vem, Senhor, falar comigo Vem me levantar e renovar Eu quero estar bem perto de Ti Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, me revestir Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, estou aqui Não é ilusão Nem fantasia É meu coração Em busca de alegria Quero outra vez Sentir Teu poder Senhor Senhor, não deixe Minha alma morrer Línguas dos anjos Quero falar O Santo Espírito Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me revestir Me revestir Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Estou aqui